Eu enxergo, eu acho assim, a transparência, a clareza da relação que você tem com todas as pessoas do seu time, ela é muito importante, porque vocês foram muito importantes para mim nos momentos que eu estava desanimado, que eu estava para baixo, que estava difícil, né? E eu chegava e falava, olha, gente, hoje o negócio está mais complicado aqui para mim, eu estou desmotivado, eu sei o que lá, e vocês sempre levantavam a bola. Por que? O que acontece? Vai acontecer. Esses dias vão acontecer. A gente não é um robô, a gente não está 100% todos os dias, é impossível que isso ocorra 100% do tempo. Então, você ter um time que também te ajuda a motivar é muito importante. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Pausa para Respirar, o seu podcast semanal sobre higiene ocupacional. Eu sou o Douglas. Eu sou a Gabriela. E eu sou o Leandro. E hoje a gente vai falar, vai fugir um pouco do tema de higiene ocupacional e trazer um tópico um pouco diferente aqui, um tópico sobre motivação. Começar aí, aliás, estamos terminando o ano, né? Estamos fechando aí 2020, foi um ano bem desafiador. E o que a gente pode esperar aí para 2021? Qual que é o cenário? Como se manter motivado aí, mesmo diante de um ano que foi ruim para muita gente? Então, hoje a gente vai bater um papo bem interessante aí sobre esse assunto. E dar uma esparecida também, fechar o ano aí com uma chave de ouro. Isso aí, né, Douglas? Porque é muito interessante você trazer esse tema de motivação, porque 2020 foi um ano punk, né? Então, assim, foi um ano que realmente desafiou demais a gente. Se a gente não tivesse motivado para passar nesse aninho aí, vamos ver o que a gente espera de 2020, 2021, né? Vamos bater um papo aqui e ver as perspectivas, o que a gente está pensando, o que a gente está planejando aí. Vai ser bem legal. Exatamente. Como você falou, Leandro, 2020 foi um ano desafiador para todo mundo, né? Foram muitas dificuldades. Essa situação aí nova com essa questão do COVID. Então, uma geração que enfrentou uma pandemia pela primeira vez. Então, foram grandes transformações, inseguranças também sobre o futuro. A gente nunca sabia como vai ser o dia de amanhã. A gente ainda não sabe, né? Como vai ser o dia de amanhã, como vai ser 2021. E a dúvida que fica é, diante de um cenário assim tão hostil, quais são as estratégias que a gente ainda pode traçar para manter o engajamento de um time, manter a energia das pessoas em alta, né? Douglas, eu acho que, assim, o principal parte das pessoas que estão liderando o time, né? Então, assim, eu me coloco como exemplo aqui. E algumas vezes eu realmente peguei a ponto de estar desanimado. E eu comentei com vocês, né? Então, eu enxergo, eu acho, assim, a transparência, a clareza da relação que você tem com todas as pessoas do seu time, ela é muito importante. Porque vocês foram muito importantes para mim nos momentos que eu estava desanimado, que eu estava para baixo, que estava difícil, né? E eu chegava e falava, olha, gente, hoje o negócio está mais complicado que para mim. Eu estou desmotivado, não sei o que lá. E vocês sempre levantavam a bola. Por quê? O que acontece? Vai acontecer. Esses dias vão acontecer. A gente não é um robô, a gente não está 100% todos os dias. É impossível que isso ocorra 100% do tempo. Então, você ter um time que também te ajuda a motivar é muito importante. Então, eu acho, assim, um papel da liderança, né? Das lideranças dentro da empresa é se motivarem entre si, para não deixar a peteca cair. E aí, para continuar motivando, é mostrar quais são os planos, né? A gente vem conversando um pouquinho aqui dentro da Analíticas, do Agual Fácil, quais são os planos para 2021. Porque quando você faz planos, se você faz um planejamento para o ano, isso te motiva, né? Você começa a enxergar as coisas que você quer realizar no próximo ano. E se você vai fazendo um plano, você começa a enxergar aquilo como viável, como possível. Então, eu acho que esse é um caminho interessante para a gente fazer. É planejar, fazer um plano, envolver todo o time na execução do plano. Às vezes, a empresa é muito grande, você não consegue colocar todo mundo no planejamento. Mas, assim, envolver o maior número de pessoas possíveis no planejamento. E na execução está todo mundo alinhado, compartilhando as informações, a que pé que está, qual a distância que a gente está dos objetivos que foram traçados, o que a gente vai fazer para corrigir ou não. Então, isso é muito importante. Os líderes não podem manter essas informações para si, porque senão fica uma liderança muito solitária e muito triste também, né? Porque, pô, as coisas estão boas, você vai estar comemorando com si só. E está ruim, você não vai ter ninguém para ter ali, para te dar um apoio, para te dar uma outra visão das coisas. Então, eu enxergo isso. Então, você ter transparência, um relacionamento bom, clareza, e compartilhar com as pessoas que fazem parte desse time é primordial. Leandro, você citou a questão dos planos, né? Ter em mente os planos futuros. E eu achei muito interessante que, no início dessa pandemia, a gente aqui na Analytica focamos muito nesses planos, né? Então, a gente preparou um pouquinho para reestruturar internamente, melhorar os processos, otimizar tudo. E isso também foi muito motivador, porque a gente conseguiu direcionar os nossos esforços a arrumar a casa, sabe? Então, assim, foi uma motivação muito bacana, porque a gente sabe que vai passar, que foi uma situação que a gente ainda está vivendo, mas que em um determinado momento ela vai acabar, e a gente precisa voltar muito bem quando acabar. A gente precisa voltar com uma perspectiva nova. Então, essa motivação lá, desde o início da pandemia, de estar sempre, não parar, né? Não se acomodar diante da situação, buscar algo novo, foi muito motivador para a gente, para toda a equipe, para que quando voltar, a gente voltar com tudo, e também estar pronto para o próximo ano, né? Ah, Gabi, com certeza, né? A gente ter esse envolvimento de você foi muito legal, né? Porque a gente estava com probleminhas, acho que foi quando a gente teve tempo, né? De ajeitar algumas coisas na casa, e hoje a gente colhe frutos disso, né? Principalmente na Analytics. E, assim, igual eu falo, compartilhar momentos bons, compartilhar momentos ruins, também fazem importância, porque você envolve as pessoas que estão ali para motivar, para resolver os problemas, né? Agora você está cada vez mais envolvido nos projetos da HO, né? Então, assim, você viu os problemas que a gente enfrentou no finalzinho do ano, né? Então, o início do ano foi bom para a gente e tal, mas nesse finalzinho do ano, ele foi complicado, né? E, assim, a gente envolveu, te colocou e falou assim, Gabi, igual a gente estava conversando antes, né? Eu falei assim, Gabi, tem um milhão de coisas para a gente resolver aqui. Nós vamos atacar isso, isso, isso aqui, e a gente vai fazendo planos para executar as coisas que a gente precisa. E eu vi, assim, na sua motivação, você falou assim, olha, Leandro, legal, vamos resolver isso. Aí a gente foi e fez uma das coisas que já está bem em andamento. Agora, a gente está melhorando a parte de conteúdo, o Douglas também está envolvido. E eu falo, hoje eu estava até comentando com a Fernanda, eu falei assim, nossa, esse foi o grande erro de 2020 nosso, né? A gente tentou pegar a pandemia, fazer muita coisa e talvez não fez tão bem feito. Se a gente estivesse fazendo o que a gente fez hoje, por exemplo, de revisar conteúdo, planejar o conteúdo, a gente estava numa situação diferente de hoje, né? Assim, teve coisas ruins, mas eu vejo, assim, o legal da gente estar envolvido, o engajamento de todo mundo é, pô, o nosso conteúdo estava ruim. E aí é interessante a gente até debater isso, né? Porque tem muita gente que acompanha a gente aqui, viu a gente fazendo muitas coisas e talvez a gente ter ouvido esse feedback aqui seja bom, né? Se você está ouvindo esse podcast aqui em qualquer plataforma, me manda uma mensagem, uma direct message lá no Instagram e fala assim, pô, Leandro, o conteúdo estava ruim mesmo. Tinha muito, mas não estava com qualidade. Fala lá, porque a gente está replanejando. Então, vocês já vão ver uma grande diferença, né? Gigantesca do que a gente está fez durante esse ano todo para o que vai vir em 2021, né? Então, já teve uma alteração muito grande. Então, a gente estava com esse problema de conteúdo e a gente juntou o time e falou assim, galera, temos que melhorar, está ruim. E assim, o engajamento de todo mundo, tanto o Matheus, tá? Mides na parte de edição, vocês na parte de seleção de conteúdo. E assim, e está trazendo um formato novo, uma coisa nova. Então, assim, os problemas vão sempre existir, mas na hora que a gente envolve vocês, né? Para estar junto com a gente e você envolve o time para te ajudar a resolver os problemas, você motiva esse time, você motiva as pessoas que estão ali para a gente, olha, temos o problema, vamos resolver o problema, vamos colher os frutos. e a gente vai ver o resultado disso daqui para frente, né? Então, eu tenho, estou muito confiante e mais motivado, apesar de que no finalzinho do ano deu aquela desmotivada na hora que eu vi os resultados, não vieram como a gente quis. Agora, cara, achamos o erro, né? Pô, agora nós já sabemos o que estava errado, agora vamos consertar e vamos ver como vai fazer. Isso é motivador, isso traz uma experiência muito boa, né? Legal, Leandro, e quando você cita aí dessa, do quão fundamental, né, que muitas das vezes os líderes escutem os funcionários e vice-versa para que o engajamento continue coeso, continue presente no dia a dia da empresa, tem alguma estratégia, alguma ferramenta que você pode trazer para o pessoal sobre como garantir e melhorar esse engajamento? Ô, Douglas, eu acho que a ferramenta mais importante de todas é uma que todo mundo já nasce com ela e não tem nada de mirabolante, chama-se conversas. Eu acho que conversas são as armas mais poderosas e as ferramentas mais poderosas que um líder pode ter. Boa parte do tempo que eu pago, que eu desprendo hoje das coisas que eu faço é reunindo com vocês, os meus liderados, então você, Gabi, Rodrigo, principalmente, a Bárbara, então eu estar discutindo com vocês, ouvindo vocês, então ter abertura para ouvir feedbacks, então eu sou muito aberto também, tem pessoas que são chefes, igual se você vir alguma coisa, ouvir um feedback e não funciona, então ter abertura, vocês têm abertura para me dar feedbacks positivos e negativos, então coisas, então isso é, eu acho que traz motivação, traz transparência para o processo, então eu acredito que a principal ferramenta e eu acho que vocês aí também podem ajudar bastante aí do que vocês acham, porque eu tenho a perspectiva do lado de fora, mas a conversa eu acho que é a ferramenta mais importante de um líder, porque você faz alinhamento, alinhamento de expectativas, o que está dando certo, o que está dando errado, o que você quer que continue fazendo, o que você não quer, então isso é muito importante, então eu acho que o principal papel de um líder dentro de um time e vocês dois cada vez mais vão assumir papéis de liderança dentro dos nossos times, é isso, nunca esqueçam que conversas vão, para mim, são as ferramentas mais poderosas, uma conversa ela pode, é ela que vai elevar os resultados de um time, então assim, e através da conversa também você consegue notar quem não deve mais fazer parte do seu time, porque através de uma conversa, olho no olho, hoje a gente faz remoto, você vê se a pessoa está com brilho nos olhos, se ela quer estar ali ou não quer, então eu acho que é o principal hoje em dia, o que vocês acham? Eu super concordo, você já citou um ponto muito interessante, que a gente está de forma remota, em determinados momentos, por conta da pandemia, e mesmo assim, isso teve que persistir, para que a gente possa continuar unido, a equipe como um todo, então é interessante ver como ferramenta também essa questão da videoconferência, estar online, e continuar mantendo esse tipo de diálogo, então as reuniões que a gente faz frequentemente aqui na Analytics, é muito importante para isso, e continua mantendo o que a gente já fazia no escritório, quando estava todo mundo reunido, então diálogo ele é essencial, claro que tem algumas coisinhas básicas, igual tem o 5W2H, tem algumas ferramentas para você controlar expectativas, controlar tarefas, entregas, mas a base de tudo para mim também é o diálogo. É, com certeza, eu concordo, faço as suas, as minhas palavras, perguntas, e assim, uma das coisas que eu senti muita falta nesse ano, e o Leandro já até me falou também que sentiu a mesma coisa, foi a falta do contato, né, que é o nosso time, nossa equipe, na Analytics, a gente sempre foi muito unido, então assim, era o dia a dia no escritório, era muitas vezes brincadeiras, piadas, conversas, os momentos de descontração, a gente nunca deixou de lado, e quando a gente mudou para o sistema remoto, foi um baque, então para muita gente foi um baque, e a gente engatinhou aí, sofreu um pouquinho para tentar reconstruir isso, né, agora no ambiente digital. Além disso, essa questão de a gente sempre estar alinhando expectativa, estar alinhando meta, estar alinhando aonde a gente está, onde a gente quer chegar, para mim, faz muito parte da motivação, porque, dizendo, falando por mim mesmo, eu sou um hiperrealizador, então eu preciso entender que o que eu estou fazendo está gerando resultado, e que eu preciso enxergar isso de alguma maneira, então a gente, hoje a gente tem reuniões para falar de meta, para falar onde é que a gente está, para falar das dificuldades, para falar o que deu certo, o que deu errado, então essa é uma outra ferramenta que eu gostaria de citar aí, que garante a motivação do time, e além disso, dar um norte, dar uma direção para onde a gente tem que tocar o barco. Total, Douglas, e eu falo assim, essa questão que você trouxe, me fez lembrar uma das posturas que eu comecei a adotar de um tempo para cá, que foi todo dia, todo dia não, mas quando, realmente, quando eu estou no escritório, quando eu estou acompanhando tudo, talvez eu vou até melhorar isso, mas é todo dia de manhã, eu mando a mensagem para vocês, como que está o dia, como que está o planejamento, quais são as dificuldades, então é sempre estar aberto para o diálogo, principalmente quando a gente está remoto agora, como você falou, antes a gente tinha esse contato, estava aqui do lado, e falava, e aí, como é que está? A gente estava ali junto, era fácil ver isso. Agora, cada um no seu canto, fica um negócio complicado, então, como que está? Aí, eu mando essa mensagem, é sempre legal, aí eu te pergunto isso, você que está lidando mais com o comercial, a parte comercial da Analytics, fala, Leandro, a dificuldade hoje é essa e essa, então, uma das minhas funções é remover obstáculos, então, como que eu vou te ajudar a remover esse obstáculo? Aí você fala, Leandro, os números dessa semana estão assim, estão assim, assado, a gente vai vendo junto, Gabi, agora que está lidando mais com a parte da HO, fala, olha, já entrei em contato tanto com tantas pessoas, fiz suporte disso aqui, fiz uma parte de CS, não estou conseguindo entrar em contato, então, isso é muito importante, então, é um diálogo que eu abro, então, eu inicio ele, então, uma coisa que eu acho que todo líder tem que ter com seus liderados é, principalmente nessa época remota, oi, bom dia, como que está a execução do plano, que a gente faz um planejamento semanal, aqui toda semana, segunda-feira, eu sento com cada um de vocês, a gente detalha o que vai ser executado durante a semana, e aí eu pergunto, como que está a execução do plano, como que estão as dificuldades, e se tem algum obstáculo que eu posso remover, então, eu acho que isso é fundamental para cada um, para quando for liderar um time, então, ter essa abertura, conversas, e eu acho que eu me sentiria motivado, é mostrar que você está com as pessoas, o seu líder está ali do seu lado, fala só, conta comigo, eu te dou a, como te falar, a autorresponsabilidade de execução do plano, eu não vou ficar ali te enchendo o saco, e aí, e aí, e aí, não, mas se você está com alguma dificuldade, me fala, e aí a gente vai executando, então, isso é muito importante para trazer essa motivação, não sei como que vocês sentem com isso, eu gosto muito dessa abordagem, mas às vezes, vai que vocês não gostam, para a hora de contar para o Brasil inteiro. É interessante, sim, essa abordagem, ela é muito interessante, e ela está encaixada ali, muito bem, com aquela ideia de conhecer o seu liderado também, né, a gente tem que trabalhar em cima das individualidades, de cada um também, não pode deixar isso de lado, para quem quiser aplicar isso, tenta classificar aí os seus liderados entre M1 a M4, em termos bem famosos, para poder também entender, entender o que cada um precisa, entender o que que motiva cada um, que é muito importante também, inclusive é o tópico de uma próxima pergunta, Leandro. Muita gente se rege também pela motivação financeira, né, o financeiro move a cabeça de muitas pessoas, qual que é a sua opinião sobre isso, se acha que vale a pena, se acha que é o principal, e como lidar aí com essa questão? Cara, isso é boa, Douglas, a gente não pode ser hipócrita de falar que o financeiro não importa, né, é falar, ah, esse negócio de dinheiro, não, pô, senão, ninguém estava aqui, ninguém estava trabalhando, eu não estava pensando em crescer equipe, crescer empresa, etc, pô, se o financeiro não fosse dinheiro, não fosse importante na vida, né, a gente sabe que é, mas assim, é o principal fator? Eu acho que não, sendo bem sincero, tem coisas que o dinheiro realmente não paga, então assim, tem pessoas, só que aí é igual você falou, você tem que entender seu liderado, se você tem um liderado, que o cara, a motivação do cara é só grana, você tem que pensar, é, beleza, esse é o perfil de profissional que eu quero para a minha empresa, e aí você tem que ver a cultura da sua empresa, a cultura da sua empresa é a galera louca por grana? Se for, está tudo certo, ele está no lugar certo, então geralmente esse ambiente, por exemplo, existe a história muito grande, que era a parte do banco garantia, que foram dos fundadores da, dos fundados não, da 3G Capital, o pessoal comprou a Ambev, Jorge Paulo Lema, então está a história lá, da história do banco garantia, lá o perfil profissional era a galera que dinheiro acima de tudo, entendeu? Então era um matando o outro ali, cara, por causa de grana, então se essa for a cultura que você quer da sua empresa, você tem que buscar as pessoas para estar lá, essa não é a cultura do Leandro, por exemplo, o Leandro, o dinheiro para o Leandro é importante, muito importante, eu sou financeiro extremo, mas ele não é a coisa mais importante do mundo para mim, dentro da nossa cultura existem outros pilares, tanto é que o financeiro nem é o pilar que sustenta a nossa empresa, mas a gente enxerga que tem que ter valorização, tem que ter reconhecimento de todo mundo dentro da empresa, mas se a sua empresa não tem essa cultura da questão da grana, do financeiro, da galera se matando para passar por cima um do outro por causa de grana, não traga esse profissional para dentro do seu time, e caso você traga, assim que você identificar, tire ele do seu time, senão ele pode matar seu time, então isso tem que ser muito, claro, isso vai depender muito das empresas, cada empresa é uma cultura, então é isso que eu falo, antes de tudo é, pense na cultura da sua empresa, porque ela vai definir as suas contratações, e as pessoas que você vai ter no seu time, então a gente não pode ser hipócrita, falar que o dinheiro não importa, ele é muito importante, muito importante mesmo, mas eu acredito, é a minha filosofia, e não tem certo, não tem errado nisso, é a minha filosofia, existem outros pilares, outras questões que são mais importantes, que eu acho que é o dinheiro em si, mas lógico que tem que ter uma compensação financeira, possível, execuível, dentro da realidade, para ambas as pessoas, porque tudo é uma troca, e além do dinheiro, como você bem falou, que cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua individualidade, então tem pessoas que se importam mais com reconhecimento, outros com desafios, alguns já gostam mais de rotina, então não quer ser tanto desafiado, então cada um tem o seu estilo, e a cultura é muito importante, justamente para isso, trazer quem você quer, quem faz sentido aqui para aquela empresa, quem vai contribuir mais, de acordo com os objetivos da empresa, então como que a cultura, a gente vive falando de cultura, e como que ela entra em tudo, como que ela é uma base tão importante, para a manutenção de uma empresa saudável, e bem bacana assim, e Leandro, entrando nisso, a gente também consegue perceber, que às vezes, a motivação, é difícil estar 100% do tempo, você como líder, manter a gente 100% do tempo motivado, e se manter também 100% motivado, então como lidar com essa alternância, uma hora você está muito motivado, outra hora você não está, e como motivar os outros também, como lidar um pouco com isso? Gabi, eu estou tentando implementar um princípio na minha vida, que assim, como a minha vida não tem muita rotina, eu tento colocá-la, eu sou uma pessoa que adora rotina, então assim, para mim, quando eu saio da rotina, eu fico estressado, então é pensar na minha vida como uma rotina, então isso funciona para mim, eu faço as mesmas coisas nos meus dias bons, nos meus dias ruins, então é eu criar essa rotina, isso funciona para mim, então não é uma lei geral para todo mundo, então é o dia que eu estou super motivado, etc, eu vou fazer as mesmas coisas, que eu faço o dia que eu, cara, eu estou, nossa, hoje eu não quero fazer nada, nossa, eu não quero nem levantar da cama, não, é a mesma coisa que eu vou fazer no dia que eu estava mega motivado, são compromissos que eu tenho, então lógico que tem dia que eu não vou estar afim de jeito nenhum, de fazer as coisas, então eu penso na minha rotina, então eu começo, minha rotina do meu dia a dia, então é acordar, estudar, eu acordo cedo, vou estudar, vou fazer algumas coisas assim da parte de estudo, que é onde eu, aí cada um tem que encaixar na sua rotina também, eu Leandro sou uma pessoa que funciona muito bem de manhã e não funciona à noite, eu de noite, o disjuntor cai, e não adianta me fazer não que pegar no tranco, então eu não consigo estudar à noite, não consigo treinar à noite, assim, para mim isso é uma coisa muito difícil, depois de um dia longo de trabalho, então eu prefiro acordar cedo e fazer essas coisas, então eu acordo, por exemplo, cinco e meia da manhã, vou fazer a minha rotina ali de estudos, leituras das coisas que eu tenho que fazer, depois eu vou treinar, aí eu vou para casa, porque agora estou trabalhando de home office, vou para casa e começo a trabalhar a partir dali, então eu vou executando, e aí eu tenho minha agenda semanal, o que eu tenho que fazer todo dia da semana, então igual eu falei aqui, segunda-feira, segunda-feira é meu dia de reunião de alinhamento com todos vocês, então está lá, vou reunir com a Gabi, está a hora para a gente alinhar o que tem para fazer por semana, vou reunir com o Douglas, para alinhar as coisas da semana, fazer o plano da semana, Rodrigo, ver como é que fechou os indicadores e tal, por exemplo, minha agenda da segunda é isso, isso eu faço todo dia, toda segunda-feira é meu plano de colocar a minha rotina, terça-feira, de novo, acordo cedo, vou treinar, vou, gravo, as questões, faço as coisas da rede social, que também já está no meu calendário, depois tem a nossa reunião de métricas e vai indo, eu vou cada dia, então assim, eu sou uma pessoa de rotina, isso funciona muito bem para mim, então eu acho que cada um tem que achar essa questão de como fazer essa rotina funcionar, para mim rotina é igual a liberdade, eu encaro muito isso, rotina é liberdade para mim, quando eu estou fora da rotina, eu estou fora da liberdade, tanto é que semana passada eu estava viajando, cheguei na segunda-feira, para mim eu estava desesperado ontem, porque minha rotina já saiu toda, eu já cheguei aqui, não fiz a reunião de segunda-feira com vocês, porque eu estava viajando, não sei o quê, aí foi encavalando um tanto de coisa, e isso para mim eu perco liberdade, então assim, eu acho que cada um pensar um pouco na rotina, e nos dias bons e dias ruins, você tem que fazer as mesmas coisas, então é a disciplina, ter disciplina acima de tudo, é o que é o principal, é difícil, eu estou tentando implementar isso, de vez em quando eu falo, como essa semana está tudo vacaiado. É legal a Gabi trazer essa questão, de ninguém está 100% motivado todo dia, né Leandro? E aí achei legal essa visão que você trouxe, sobre você, como você se mantém na linha, mas como motivar um time, como garantir que esse time esteja motivado, e aí como lidar com isso, sabendo que nem sempre o time vai estar motivado 100% do tempo, o que fazer. Bom, pergunta difícil Douglas, acho que vocês podem me ajudar, como que eu tenho feito isso com vocês, ou se eu tenho conseguido, eu acho que, eu tenho alguma coisa que eu não consigo explicar muito bem, é uma habilidade única minha, eu não sei explicar como que isso funciona, muitas vezes eu erro, mas a maioria das vezes eu acerto, que é, cara, eu abro uma reunião com vocês assim, e essas duas são prova que às vezes eu olho para a cara de vocês, e falo assim, o que está acontecendo? O que está pegando? Tem alguma coisa acontecendo? Sei lá, eu tenho um dom, essa é uma habilidade minha, não consigo te explicar, como que isso é, olhar para a cara da pessoa e ver que as coisas não estão bem, e aí eu abro o diálogo, então isso é uma habilidade única minha, então assim, muitas vezes eu já até conversei, eu acho que com vocês dois, e falo assim, venho conversando, às vezes eu vejo, pô, Douglas, estou sentindo que você não está legal hoje, está acontecendo alguma coisa? Tipo assim, só de olhar, cara, sei lá, não sei explicar o que acontece, e muitas vezes eu acerto, e aí você fala, ó, não está legal, tal coisa, e aí a gente tenta contornar e tal, tentar motivar as pessoas, isso é uma das coisas que hoje eu enxergo eu fazendo, né? Outra coisa é a gente celebrar as conquistas e as vitórias, né? Então, pô, o que está acontecendo? Eu acho ainda que essa é uma coisa que eu peco muito ainda, isso eu peco, eu não celebro tanto, e isso é um mau Leandro, tá? O Leandro não celebra as vitórias do Leandro, então é meio que, isso é até uma coisa boa para a gente alinhar, e vocês podem me ajudar nisso, toda vez que a gente tiver uma vitória, vocês me ajudarem a enxergar isso, a gente criar um evento de celebração disso, porque isso é uma leitura minha mesmo, tá? Cara, às vezes eu conquisto alguma coisa ali, beleza, eu faço assim, bora, pronto para outra, sabe? Eu nem tiro o meu tempo, poxa, acabei de conseguir aquele negócio, aquela meta, aquilo que eu queria na minha vida, eu mesmo celebro, então, às vezes eu levo isso muito para o time também, pô, eu falo, batei uma meta, consegui tal coisa, beleza, para a próxima, tipo assim, mas não é, é o Leandro, eu sou assim, eu sou assim, comigo mesmo, às vezes, então, isso é até legal, vocês, eu falando isso agora, para a gente trazer isso, conseguimos contar tais coisas, vamos criar eventos de celebração, porque eu acho que cada mini conquista, mini vitória que a gente tem dentro, ela tem que ser celebrada, de alguma forma, intuitiva, na razão, eu sei isso, agora, eu, Leandro, na emoção, às vezes, no dia a dia, isso passa por mim, então, eu acho que celebrar, mostrar para o time que as coisas estão avançando, isso cria também uma motivação, né, fazer, mostrar que as coisas estão andando, cada um enxergar o seu papel importante, dentro da, dos resultados que estão sendo alcançados, para todo mundo ficar se motivado, né, enxergar feedbacks, eu acho que é outra forma também, é muito importante de elevar a moral do time, então, você tem que dar os feedbacks, tanto positivos quanto negativos, né, então, a gente tem essa cultura aqui, né, dos feedbacks, igual eu falei, vocês têm a abertura para me dar feedbacks, eu dou feedbacks para vocês, o time tem a abertura para dar feedbacks uns para os outros também, isso são ferramentas que podem ajudar a aumentar a motivação, não sei o que vocês acham disso daí também, o que vocês veem. Bom, você contando sobre a sua rotina, eu estou enxergando mais a motivação, muito mais como uma consequência do que como um motivador, né, como um impulsionador, sabe, das ações, e eu acho que essa alternância, assim, de motivação de um dia para o outro, eu acho que é muito pequena em relação ao todo, quando a gente pensa a motivação como algo maior, de até longo prazo, sabe, porque de um dia para o outro é normal, a gente é humano, vai oscilar, mas, assim, de forma geral, estarmos motivados, tem muito mais a ver de onde é aquilo que a gente quer chegar, onde a gente quer chegar, e o que a gente está fazendo hoje para alcançar aquilo. Então, quando eu falo que a motivação, às vezes, é uma consequência, porque se você tem, se você planejou aquilo que você quer alcançar, independente de qual área, em qual sentido, e você assume a responsabilidade disso para agir hoje e alcançar aquilo, a motivação é consequência, porque você vai obter os resultados do que você está plantando, daquilo que você está realizando. Então, eu acho que enxergar a motivação mais como isso, uma consequência daquilo que eu vou obter, do que eu preciso estar motivado para fazer algo, é mais fácil de lidar com o dia a dia e não ter que ficar dependendo da nossa oscilação de humor e de bem-estar ou não. Essa rotina me mostrou muito isso, sabe, Leandro? É onde eu quero chegar, não como eu estou agora para alcançar aquilo que eu quero. É assim, né? É o meu jeito de tentar lidar com isso, né, Gabi? E até para mim, quando o Douglas perguntou, foi até difícil pensar assim, como que eu motivo vocês, né? Mas é isso mesmo, eu acredito que motivação, ela vem de dentro. Eu não consigo motivar uma pessoa, cada um tem que se automotivar, motivação é algo intrínseco de cada um, né? Eu posso ajudar, inspirar as pessoas a se motivarem, mas eu motivar alguém, igual tem assim, ah, palestras motivacionais, eu não acredito nisso de balela, porque às vezes vai durar um dia, igual você falou, ah, beleza, sai eufórico de lá, amanhã já era, entendeu? Você não tem a disciplina de fazer um negócio, então às vezes de nada adianta ser, ah, vou contratar um palestrante motivacional para dar uma animada no time. Eu não acredito muito nisso, não. E um desafio então, Leandro, se você tem na sua equipe aí alguma pessoa extremamente desmotivada, como lidar com isso? Ela não está entregando tudo que pode, não está pensando no crescimento, não tem interesse em engajar muito com a equipe, o que fazer? Será que essa pessoa está mais desmotivada só com ela mesmo, com a empresa? Como lidar com essa situação? Então, Gabi, essa é uma pergunta, que ela é um tema delicado e difícil de fazer. O que eu, Leandro, faço? E a gente passou por isso recentemente aqui na Analytics, então eu posso, como... Não vou dar nomes aos bois, é lógico, mas foi algo que recentemente aconteceu, então é algo que eu vivenciei. E eu acho que, de novo, a conversa é a principal ferramenta, o diálogo é a principal ferramenta de um líder. Então, chamei a pessoa para a gente ter uma conversa franca. Então, conversa olho no olho, não via remoto, não via computador, nada. Falei assim, ó, precisamos, vamos reunir na Analytics, porque exatamente você estava falando isso, não estou vendo motivação, não estou vendo entrega, estava numa situação que eu não estava vendo a pessoa querer dar o próximo passo. Então, aí eu chamei, vamos conversar. Porque a primeira coisa que eu ia entender, Gabi, que foi assim, a primeira pergunta que eu fiz foi, você quer continuar? Faz sentido você estar aqui? Porque eu acho que essa pergunta é mais importante. Porque se a pessoa me responde, não, não quero mais estar aqui, já está resolvido, não tem que motivar, não tem que fazer nada. É, bom, então beleza. Já que você não quer estar aqui, quem sou eu para te convencer de não estar aqui, de estar aqui. Então, a primeira coisa é a pessoa falar, não, não quero estar aqui. Para mim não faz mais sentido estar no time. Então, beleza, você vai conduzir por um caminho. Se a pessoa te responder, não, eu quero, isso aqui faz muito sentido para mim, só que eu não estou conseguindo entregar, eu realmente estou muito desmotivado, e aí você vai conversar. Chega aqui o que está acontecendo, e a conversa é franca. No primeiro momento, assim, aqui é uma conversa profissional, acima de tudo, mas você tem que me abrir o que está acontecendo para eu tentar te ajudar. Porque do jeito que está, não dá. E aí, são conversas que são francas mesmo. Então, essa conversa não pode, ela tem que ter vindo através de vários feedbacks. Você já tem que ter dado feedbacks, olha, não está legal, não está legal. Então, assim, tem algumas pessoas, igual foi a última vez, que acharam que essa conversa seria para ter uma demissão. Então, a pessoa já estava preparada para eu demitir a pessoa. Mas não foi para isso, mas foi de alinhamento. Então, e aí eu falei, olha, para mim, da forma que está, não está funcionando mais. Então, é deixar, botar todos os pingos nos is, deixar tudo às claras. olha, da forma que está, não funciona. E não deve estar funcionando para você também. Como que nós vamos resolver isso? E aí foi, aí você faz um plano. Você faz um plano para ver como que as coisas vão funcionar. Então, recentemente, não foi uma não, foram duas, Gabi, agora falando aqui, na analítica, foram duas conversas desse ponto. então, a primeira, que eu precisei tratar dessa forma, uma das pessoas falou, para mim, para mim não faz mais sentido. Então, beleza, então não tem por que continuar. Então, obrigado, vamos fazer um período de transição, vamos contratar outra pessoa e trazer para o time, para o seu lugar. A segunda foi, eu falei assim, não, eu quero continuar. Eu quero. E aí, a gente fez um plano, falou, olha, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, nós vamos testar. e tem que ser uma via de mão dupla, para as coisas funcionarem, tem que ser, está bom para você, está bom para mim. Do jeito que está hoje, para mim, não está bom. Então, eu quero isso, 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 isso no plano, você deixa claro, todas as regras do jogo. E aí, você vai medindo a performance e vai ver se a pessoa vai te motivar. Se a pessoa não se motivar a entregar seu melhor, etc., é porque talvez, infelizmente, não está na hora da pessoa continuar mais, não quer. Às vezes, ela não quer, ela não queria mais. Então, assim, é assim que eu lido a situação. Eu acho que, de novo, o diálogo é a ferramenta mais importante. E aí, aqui é um diálogo aberto, com todos os pingos nos is, com uma conversa franca, explicando o que é que, o que é que atende, o que é que não atende mais. E traçam um plano para as coisas acontecerem. E se não acontecerem, é, a gente vai, em algum momento, é tomar a decisão que, nesse momento, aquela pessoa, ela não está exercendo o potencial que ela pode. Então, na verdade, eu não encaro como uma demissão, mas sim como, você está tirando a oportunidade dessa pessoa, talvez, desempenhar melhor em um ambiente que talvez seja mais propício para ela trabalhar, que no momento não é mais a sua empresa, que não está sendo bom para você nem para ela também. Então, é assim que eu encaro essas situações difíceis do dia a dia. E, como diz, liderar é isso, liderar não é só os momentos bons, quem dera se fosse. Tem essas conversas que são as conversas duras e as conversas difíceis, que elas fazem parte do dia a dia de todo líder. Leandro, finalmente 2020 está acabando, não estava nem esperando por isso, parece que um ano sem fim, mas estamos chegando ao fim, e apesar de tudo que aconteceu, um ano tão complicado para todo mundo em tantos aspectos, para 2021, quais são as expectativas, como vamos nos manter motivados em 2021, quais são os planos mesmo para continuar mantendo a esperança mesmo e tocar 2021 tentando que seja um ano melhor do que foi em 2020. Bom, Gabi, vamos lá, vamos pensar um pouquinho aqui o que são os planos. Primeira coisa, vamos falar um pouquinho do que a gente está planejando para 2021 aqui. A gente vai fazer ainda nossas reuniões de planejamento estratégico, mas a gente já está conversando algumas coisas. então, a primeira coisa, analytics, o que a gente pensa, o primeiro plano nosso é a gente voltar ao ponto que a gente estava em 2019. Então, a primeira coisa é voltar ao nosso status, a gente regrediu durante o ano de 2019, nós voltamos ao nosso tamanho de 2018. então, a gente, em vez de avançar, nós retrocedemos um ano aí na analytics. Então, o nosso plano para 2021 é voltar onde a gente estava em 2019. Com isso, a gente vai ter algumas novidades que a gente vai trazer aí, desde aplicações, coisas novas que a gente vai trazer mesmo de atendimento para os clientes. Então, a gente está construindo novas experiências dentro da analytics, desde a plataforma de onboarding, que a gente chama, da parte de sucesso de clientes, a parte de novos clientes também, que a gente está discutindo aqui internamente. Então, são alguns dos planejamentos para 2020 e um, e dentro da Galafácio, Gabi, a gente cresceu, sim, dentro da Galafácio, mas foi um crescimento meio que desordenado. Então, assim, a gente teve uma reunião ontem, inclusive, aqui com a nossa consultora financeira e foi assustador, assim, o finalzinho de ano aí deu um susto na gente, então, replanejar as nossas turmas. Então, a gente vai ter várias coisas novas dentro da Galafácio, desde a certificação, vários produtos novos, coisas, experiências novas para os nossos clientes, para os nossos alunos dentro da Galafácio, da certificação do método da Galafácio. Nós vamos trazer a regravação de todo o treinamento método da Galafácio, método da Galafácio 2.0, experiências aí. Então, a gente está criando cada vez mais dentro da Galafácio uma empresa de conteúdo e de transformação dos nossos clientes. Então, a gente está construindo parcerias nesse meio tempo aí também para trazer cada vez mais valor e expandir. Então, a nossa ideia é que para 2021 a gente consiga atingir um crescimento de pelo menos 100% do que foi desse ano e a gente quer impactar pelo menos mil profissionais na área de segurança do trabalho ensinando uma metodologia, um passo a passo simples e fácil para reconhecer e avaliar riscos químicos. E analytics, a gente vai expandir para a gente ter 300 clientes fidelizados com a gente sendo o porto seguro deles a tomada de decisão sobre higiene ocupacional e agentes químicos. Então, essa é a nossa grande missão como 2021. São nossos planos e para isso nós estamos construindo o nosso planejamento estratégico, os nossos entregáveis para a gente chegar a esses resultados. Bacana demais, Leandro. Acho que a gente pode ir ficando por aqui. Já deu para a gente conversar bastante. Você trouxe em todos os seus pontos a inovação. uma dica que pode ficar para o pessoal não se acomodar. 2020 forçou que a gente se adaptasse em muitos aspectos. Então, vamos buscar boa criatividade mesmo para rolar e buscar inovação mesmo para que a gente possa se adaptar e para ir para a frente a gente começa a colher bons frutos. Bom, a gente tem episódios todos os sábados nessas plataformas. Estamos no Spotify, no Deezer, estamos na Apple Podcasts. Então, continue acompanhando a gente todos os sábados. Pode também ir lá no YouTube, ver a nossa carinha, deixe o seu comentário, conta para a gente também como que está a situação da sua empresa, como que está a questão da motivação e deixe também sugestões de temas para a gente lá nos comentários do YouTube. Isso aí. Exatamente. A gente continua aí com 2021 firme, com podcasts normalmente, toda semana, trazendo muito conteúdo aí para o pessoal, para todo mundo que gosta e acompanha a gente. é uma satisfação muito grande saber, né, conseguir visualizar ali o número de ouvintes que a gente tem, de pessoas que realmente acompanham aqui as nossas discussões, os nossos conhecimentos e a gente faz isso de muito bom grado, né, é muito gratificante entender o quanto que a gente consegue ajudar a todo mundo. E a gente está fechando o ano, a mensagem que eu queria deixar para o pessoal é não desanimem diante deste ano que talvez não foi um dos melhores aí em 2020. A gente já consegue ver uma luz do fim do túnel para essa questão do COVID e tenho certeza que 2021 vai ser um ano incrível porque o ano de 2020, embora tenha sido muito difícil, foi um ano como a Gabi falou, a gente foi forçado a se adaptar. A gente aprendeu muita coisa nova, a gente teve tempo para reestruturação, a gente teve tempo para pensar, a gente foi obrigado a se virar, né? E aí eu tenho certeza que esse conhecimento vai agregar muito quando a gente poder, estiver aí em 2021 já livre dessa pandemia e poder colocar tudo em prática, o que foi repensado. E é isso. Boas festas, boas comemorações para todos e a gente se vê no próximo episódio que a gente já não vai entrar de férias não, a gente não para. Vamos colocar a hashtag, né Douglas? Nós temos que olhar. Vamos botar a hashtag feliz 2021? Feliz 2021, parece bom. Porque eu acho que igual você falou, a gente não pode desanimar de jeito nenhum, gente. A gente aqui, acima de tudo, não vamos florear, não. A gente aqui teve um ano difícil para caramba também, né? Então, assim, vamos ser bem sinceros, mas a gente está repensando o que nós vamos fazer de diferente e eu não posso reclamar de jeito nenhum desse ano porque a analítica saiu lá do, lá na hora que a gente olhou, lá em março, né? Nós sentamos aqui falando assim, lascou, se esse negócio não for, que nós estamos ferrados e estamos virando um ano bem. Então, assim, estamos acima da expectativa do replanejamento que a gente fez. Dentro da HO, igual a Gabi está falando aí, a Gabi está falando aí, dentro da HO, que a Gabi está mais por dentro, a gente teve um ano legal, mas a gente tem que replanejar, fazer algumas coisas que ali não deram certo, mas a gente lançou produto novo no mercado, nós inovamos com coisas novas, fizemos, impactamos esse ano mais de 500 profissionais na área de segurança do trabalho com o nosso treinamento do método da HO Fácil. Já temos aí mais de 120 usuários da plataforma do HO Fácil Web que tornamos simples. Na Analytics que nós estamos aí com esse ano, a gente tem que contabilizar, mas atendendo 200 clientes que estão mega satisfeitos com a gente e a gente ajudando eles a passar o 2020 bem. Então, assim, cara, a gente tem que agradecer, foi difícil para caramba, mas 2021 vai ser melhor, os problemas acontecem, nós temos que correr atrás para corrigir esses problemas e feliz 2021 para todos, próspero ano novo, e tudo vai ser melhor esse ano. Se não for, mais aprendizado, segura a peteca aí que a gente vai aprendendo e vamos renovando e vamos continuar evoluindo. É isso aí. Até a próxima, então, pessoal, e continuem respirando bem por aí. e aí e aí